Bem, vamos então à reflexão sobre o nosso tema de hoje, que vocês escolheram, como desenvolver autoconfiança. As circunstâncias tão complexas que marcam na atualidade a vida das pessoas dificultam o discernimento dos valores que devem nortear suas condutas no sentido de conciliar suas necessidades evolutivas com as demandas da vida prática. Na verdade, as angústias que assolam o mundo atual estão relacionadas a conflitos que se instalam no íntimo do ser humano. Daí resulta a necessidade de conhecer a espiritualidade de forma mais profunda, cada um de acordo com as possibilidades que possui e as circunstâncias que o envolvem. O aperfeiçoamento moral do ser humano necessita de um esforço decidido e do exercício constante de seus atributos e faculdades espirituais. A partir dessa premissa, nasce e se desenvolve o real conceito de autoconfiança, que jamais deve ser confundido no campo da espiritualidade com prepotência ou autossuficiência. Alguns indivíduos interpretam a autoconfiança de maneira muito limitada, pensando consistir em um sentimento de independência absoluta em relação ao próximo e aos estímulos transcendentes. Dessa forma, a autoconfiança fez fingir-se-ia a ideia de um suposto poder individual alheio às condições exteriores e o indivíduo experimentaria um estado de indiferença em relação a todo o bem que recebe e as oportunidades de amadurecimento que, independentemente de suas ações, a vida não cessa de oferecer. Analisada pelo estreito viés da materialidade, autoconfiança se apresenta como uma exaltação ao egocentrismo, bem como o desprezo ou negação da noção racionalista cristã de interdependência entre os seres humanos. Na verdade, a autoconfiança consiste na certeza, na segurança, na convicção de que o ser humano é portador de uma capacidade intrínseca que lhe proporciona o vigor necessário para a superação de suas dificuldades e para a consolidação de suas virtudes. A relação entre confiança e aprimoramento espiritual resulta particularmente importante para os nossos estudos de hoje. Perdida a sensibilidade para os elevados conteúdos da espiritualidade, dificilmente há de se compreender a essência da autoconfiança e, por conseguinte, as formas de reforçá-la. O enfoque racionalista cristão da confiança em si mesmo e do amor ao próximo, ambas consideradas em sua justa medida, fundamenta-se, pois, no entendimento de que esses sentimentos representam a abertura para um conjunto de possibilidades internas de crescimento espiritual e na convicção de que a realidade sempre se altera positivamente. Convicção, amor e confiança sintetizam a unidade própria da vivência humana. Numa contraposição de sentido surge a ideia de baixa estima que emerge toda vez que o indivíduo se perde na sua observação superficial dos fatos. Nesse estado de desprezo de seu valor e de sua importância no conjunto dos demais seres, acaba se alienando e caindo no terreno da fraqueza. A pessoa esclarecida em suas potencialidades, sobretudo em sua capacidade de raciocinar, é levada a reconhecer que possui a esperança e a autoconfiança. Com esse sentido real e elevado, procura integrá-las sempre e cada vez mais à sua vida. Se alguma vez soube a influência negativa, se deixa influenciar por uma atitude esperançosa, como possui em seu âmago as condições de superação da crise, é capaz de retomar a caminhada e procurar constantemente um ideal de fraternidade que reside na consciência humana. A felicidade autêntica, aquela que independe de acúmulo de bens materiais, dos estados de ânimo, das variáveis, por sinal, tão variáveis, na verdade, e da inexistência de dificuldades, é resultado imediato da autoconfiança. Com efeito, há que se destacar que a dose adequada de autoconfiança que o ser humano deve nutrir em seu íntimo, está diretamente relacionada com a virtude da sabedoria e com a consciência de suas próprias limitações. As circunstâncias que nos envolvem nunca, isso mesmo, nunca, são determinantes e imprescindíveis para a verdadeira felicidade, porque esta resulta diretamente do cumprimento do dever e da consciência de que tudo caminha para o bem, para o aperfeiçoamento e de que ninguém jamais está sozinho. Quanto mais nos esforçarmos no sentido de vivenciar na experiência cotidiana os elevados valores espiritualistas que se encontram inatos em nossa consciência, menos dificuldades teremos em reagir positivamente diante dos desafios que se nos apresentam, sejam eles na esfera individual ou coletiva. A autoconfiança, amigos, se mostra, sobretudo, nos momentos mais conturbados, quando, equilibrada e ordenadamente, a pessoa expõe com clareza seu ponto de vista, manifesta coerentemente sua opinião e não se deixa envolver pela malha insidiosa do equívoco. Se, como dissemos, a convicção, o amor e a confiança sintetizam a unidade própria da vivência humana e se esta responde às exigências mais profundas e autênticas do desenvolvimento de cada indivíduo, então ninguém deve negar a importância de valorizar a autoconfiança, precisamente no que ela tem de mais positivo e elevado, a capacidade de despertar no ser humano o desenvolvimento de suas faculdades com vista à prática do bem. Tal consciência não se deve traduzir em imobilidade nem em ingenuidade, muito pelo contrário, deve estimular e impulsionar a atividade corajosa diante dos obstáculos da vida, ativando e sustentando todo o empenho de solidariedade e bem-querer, sentimentos que são, na realidade, o sentido primeiro de tudo que existe na vida. Muito obrigado. Obrigado.